E aí gente, beleza? Aqui é o Gabriel de Alidroid Antes de começar a falar sobre a atualização do jogo aqui, né? Teve atualização, Gangster New Orleans Antes de começar já vou pedir pra deixar o like Compartilha meu vídeo aí, que vocês me ajudam muito deixando o like E compartilhando, que assim o canal cresce E se inscreva no meu canal, que eu não for inscrito aí Bom, então vamos ao que mudou na atualização Já deu pra dar uma reparada aqui já, né? Aqui ó, tá vendo aqui no cantinho Superior direito, grátis Ó, olha lá, ó Você pode, ó, se você ver um vídeo Você ganha pote, né? Pra ganhar essas coisas aí, ó Grana, tá, 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 diamante, já sempre teve Ganhar 5 diamantes Energia, agora Pra você ganhar 10 energias, você vê um vídeo Kit médico, que é importante Pra você usar pra fazer as missões Porque o kit médico custa 20 runa, velho 20 diamantes, quer dizer Runa, eu falo runa que é do order of course, né? Desculpa Custa 20 diamantes Aí você pode ter um kit médico grátis Que vem num vídeo Apagando de 45 segundos, no máximo A maior que eu já vi é de 45 segundos E granadas Acho que agora tá meio bugado Não dá pra me ver nada ainda É, ela tá ainda disponível Acabou de atualizar Então ainda não tá certinho Outra coisa aqui mudando a atualização Coleções Aqui, topando a minha personagem lá, Andy Tá vendo? Pular 30 minutos Vê um vídeo também Você pode ver um vídeo Você pula 30 minutos É... Adicionaram agora aí, ó Na coleções Eu quero muito O rabecão turbinado Custa 600 diamantes Custa 600 diamantes Mas é louco, hein, ó Bichão, hein Carro novo aí Que mais, que mais, que mais É... É... Acho que só... É, mudou mais umas coisas aqui Quer ver? Tipo... Pra carregar uma fase Agora você precisa apertar continuar Ele dá... Aparece um loadzinho lá embaixo Pequeninho Reparei, mas é... Hum... O que que é isso aqui? Ah, pra matar zumbi Agora mudou, ó Vou matar Vou fazer uma chacina de zumbizético aqui Pra vocês verem Ganhar uma grana Extra Essa é a minha arma até estrela 2 Eu vou juntar diamante pra comprar uma arma de estrela... Três estrelas Uns... 500 diamantes Ah, ela mudou também A coisa de matar zumbis Ela tem Chefão Sai demônio Deu uma pequena bugada Explodir Explodir Ficou longe Morra, morra, morra Um zumbijão aí Parece que eles deram uma... Ui! Esqueci desse zumbi Não pode matar de perto de vocês, né? Eles podem ir mais da longe Parece que deram uma otimizada aí, hein? Mas... Os gráficos deram uma melhorada Mais 3 mil Bom... Aumentaram o tempo, parece que os zumbis também Não chegavam nos 3 mil Não chegavam aos 3 mil Faltando 20 segundos não, olha lá Não... 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 Deram uma melhorada aí Mudaram algumas coisas Vai morrer... Acabou... Vencido... Ah, agora tem esse negócio também Ah, agora tem esse negócio também Use o mapa para encontrar Mateu antes de ele fugir Ele tem a chance de ganhar recompensas valiosas Ah, legal Agora... Agora tem esse negócio também Nem tem no Vegas Show, 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 show demais, velho Show... Show, show, gostei, gostei Opa, nossa senhora Desbarrei no carro Olha lá, desgraçada, né? Olha o valioso ali, ó Bicho deve... Ser foda, né? De matar esse desgrama, né? Por causa que, ó O que é isso? Que inferno que é esse? O que dropou? Ó, muito dinheiro O que é isso? Doideira? Eu gostei, velho Nó, agora vai dar velocidade aqui para caçar esses alvos Não dropou nada, eu acho Papo Então é isso aí, gente Gostei, gostei, gostei Agora eu tô gostando, mas... Tô ficando por aqui E não se esqueçam de se inscrever no meu canal E dar like Que me ajuda, me fortalece E eu tenho que fazer Eu tenho que fazer, né? O meu sorteio lá da conta do Ordem de Carlos, né? Mas tem que chegar a mil inscritos Mas... Tá difícil Parou no 480 que não vai pra frente Nem pra trás Mas valeu aí quem tá me ajudando aí Fui! Tchau Tchau